Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Se você me prometer que vai me ajudar com o Alessandro, se você me jurar que hoje mesmo vai colocar ele em liberdade, eu desisto dele. A proposta. Você vai se separar dele e vai ficar comigo. Exige um sacrifício. Isso, meu amor, é o que custa a liberdade do Alessandro. Nesta quarta, 5h15 da tarde. O que a vida me roubou. O que a vida me roubou.